Zunga Zunga Eu já perdi coisa do coração Eu já fui venda ambulante De verniz de brinco e muitas capulanas Eu já fui cobrador de carros Que vão pra Gatanga, Pinananga Eu já dormi numa árvore Chuva, daí, isso é verdade Eu já comi água e salé Nesse tempo, Ximatingaiwa Já dormi no catacumba Casa sem estética, sem posição Eu já fui acusado na zona Que sudrante é latrão As vezes se eu lembrar Outras coisas me faz chorar Já não tenho mais cataripa No microfone eu vou chorar As vezes se eu lembrar Outras coisas me faz chorar Já não tenho mais cataripa No microfone eu vou chorar As vezes se eu lembrar Outras coisas me faz chorar Outras coisas me faz chorar Já não tenho mais cataripa No microfone eu vou chorar A família me negava e falava Que não sou da família Eu fazia armadilha de rato E vendia na zona 55 Alguém que já cuspiu Saliva na minha cara É grande história Eu sofri Eu sofri Eu sofri A família Eu sofri Há de vezes se eu lembrar, outras coisas me faz chorar Já não deu mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar Há de vezes se eu lembrar, outras coisas me faz chorar Já não deu mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar Há de vezes se eu lembrar, outras coisas me faz chorar Já não deu mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar Já não deu mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar Outras coisas me faz chorar Já não deu mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar Há de vezes se eu lembrar, outras coisas me faz chorar Já não deu mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar Há de vezes se eu lembrar, outras coisas me faz chorar Já não deu mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar Há de vezes se eu lembrar, outras coisas me faz chorar Já não deu mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar Há de vezes se eu lembrar, outras coisas me faz chorar Já não deu mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar Há de vezes se eu lembrar, outras coisas me faz chorar Já não deu mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar A família me negava e falava, que não sou da família Eu fazia armadilha de rato e venia na zona 5, 5 Alguém que já cospiu, saliva na minha cara É grande história, eu sofri Chuchulí Chuchulí Chuchulí